Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou o meu amor Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou o meu amor Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou o meu amor Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou o meu amor Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou o meu amor Cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou o meu amor Que gracinha! Que gracinha!